Na manhã de ontem, quarta-feira, uma van escolar particular que estava transportando oito crianças aqui em Piuí foi atingida por um carro que não respeitou a sinalização de trânsito e não parou no cruzamento das ruas Brás Resende da Silva com Belisário Guimarães, no bairro Nova Piuí. Por sorte, nenhuma das crianças e nenhum motorista da van ficaram feridos. A empresa que faz o transporte escolar buscou as crianças com outro veículo e todas elas foram levadas para as creches e escolas. O SAMU e a Polícia Militar de Piuí foram acionados para prestar apoio a esta ocorrência. De acordo com a Polícia Militar, um motorista do carro sofreu ferimentos leves. Ele estava embriagado e não respeitou a sinalização de trânsito. Diante do fato, ele foi socorrido para a Santa Casa de Piuí e depois foi multado, preso e encaminhado para a delegacia. O carro dele foi removido para o pátio credenciado do Detran.